Música Ódio na mente, fumaça pro alto Motor V12 na Aston Martin Soluço 12, levaram meu placo Iphone 12 com os contacts O meu delegante é muito cliente Bateram na porta às 14 horas Peguei a bank da LV, foi embora Joguei todas as provas fora Artigo 281, NPN Gang Não me misturo com os outros Tu sabe que é só uma gang Ele levou uns pipocos Não tava falando bem Papagaio de criminoso Não viveu a merda e mente Vete, eu tô congelado Eu tô portando VVS Golf e GT rebaixado Com os aro da BPS Igual minha puta Minha conta tá gorda Ela é BBW Eu tô maluco da cuca De tanto tá assidado Viver no crime de fato Com os mano armado no carro Joga nas notas pro alto Fita dada é louco dobrado Mas na visão nós já tá de tempão Na minha área não brota alemão Sexta-feira nós desce pro baile Pesado de whisky, glock de pentão Disse elas gostam Chama no grau de maior Na pista é só o mestre das fugas Com um bag lotado de drogas Se viu batendo na porta Querendo me fojar na toca Tirei meio quilo de coca Atirei defugado esses bó Quando eu tava sem nada Tava derramado morando no beco Eu tava no ódio fazendo essas vítimas Chora de medo Olha só frieza aqui em Fortaleza Os vet é malino 288, uma só gang São vários artigos Artigo 288, NPN gang Não me misturo com os outros Tu sabe que é só gang Ele levou uns pipocos Não tava falando bem Vet eu tô congelado Eu tô portando VVS Artigo 288, NPN gang Não me misturo com os outros Tu sabe que é só gang Next day on the track, yeah Party 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 Legenda Adriana Zanotto